Enigma do Oriente Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa Vamos ver se essa pessoa vai te procurar e se demora Opção 1, Pombogira Cigana Opção 2, Dona Maria Padilha Para quem já teve relacionamento com essa pessoa Opção 3, Seu Tranca Rua Opção 4, Senhor Giuseppe Linda Para quem nunca teve nada com essa pessoa Mentaliza a pessoa que você gosta Mentaliza a pessoa que você tem essa afinidade Mentaliza a pessoa que você quer ficar com ela Vamos ver se essa pessoa vai te procurar Lembrando a vocês, compartilhe esse vídeo com seus amigos Quem mais compartilhar vai concorrer a uma consulta completa Quem mais compartilhar, as duas pessoas que mais compartilharem Vão concorrer a uma consulta completa Como eu vou saber? Você vai compartilhar no grupo do WhatsApp ou em Facebook Vai tirar um print do seu compartilhamento E aí eu vou saber que você está compartilhando, entendeu? Bom, no Facebook é só você marcar Enigma do Oriente A hashtag Enigma do Oriente Que eu vou saber se você está compartilhando Quem mais compartilhar vai ganhar, tá? As duas primeiras pessoas que fizerem mais compartilhamento Irão disputar uma com a outra, tá bom? Bom, tema é se essa pessoa vai te procurar e se demora Se você não conseguiu fazer a sua escolha Dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso Opção número 1, pombogira cigana Para quem já teve relacionamento com essa pessoa Vamos saber se essa pessoa aqui vai te procurar e se demora Mentaliza essa pessoa, traz energia dessa pessoa para cá, por favor Canal Enigma do Oriente Vamos ver Se essa pessoa vai te procurar Então pessoal, para você que escolheu aqui a opção número 1 Da pombogira cigana, se essa pessoa vai te procurar Vai sim pessoal, você vai ter uma vitória Essa pessoa vai te procurar A pessoa tem amor por você A pessoa quer te reencontrar Eu vejo aqui você tendo triunfo Você conquistando a felicidade de novo ao lado dessa pessoa Essa pessoa é uma pessoa que te admira muito Eu vejo essa pessoa aqui querendo o final desse ciclo aí De bloqueios, de afastamento E vejo ela sim te procurando Eu vejo ela te surpreendendo Demonstrando para você carinho Demonstrando um certo afeto Demonstrando um certo amor que vai te surpreender Vejo que não vai demorar Por que que não vai demorar? Eu vejo que essa pessoa tem sentimentos positivos Eu vejo ela Essa pessoa aqui quer uma harmonia com você Ela quer realmente ter bons momentos com você de novo Para muitos aqui vocês tinham uma família E essa pessoa quer recuperar essa família Para quem essa pessoa não Para quem não se encaixa nesse perfil De ter tido uma família com essa pessoa Essa pessoa quer uma harmonia familiar com você E você pode ter certeza que essa pessoa aqui É uma pessoa que tem sim sentimentos por você E vai te procurar Não demora, é rápido Haverá uma grande mudança nessa situação Se vocês estão separados É momentaneamente Porque essa pessoa vai querer sim Uma mudança positiva Entendeu? E vocês vão sim Ter a oportunidade Para ficar juntos Ok pessoal? Aqui está muito positivo Para essa pessoa voltar E vai ter um encontro E vai ter um encontro Entre vocês A pessoa te procura Querendo te encontrar Para poder realmente ter uma estabilidade Apaziguar a situação entre vocês Canal Enigma do Oriente Essa foi a opção Mentaliza a pessoa Mentaliza a pessoa por favor A mentalização é muito importante Para você trazer energia da pessoa para cá Sem isso nada é possível Lembrando que é uma tiragem Lembrando que é uma tiragem para várias energias Se não combinar com a sua Veja o outro montinho Ou faça uma consulta Salve Dona Maria Padilha Se essa pessoa vai te procurar Lembrando que é para quem já teve relacionamento com essa pessoa Ou está tendo Então para você que escolheu a opção 2 E se essa pessoa vai te procurar Virão novidades aí Virão mudanças Virão novas oportunidades A pessoa querendo um ciclo novo com você Uma nova oportunidade A pessoa querendo realmente Uma chance Do ressurgimento Do relacionamento de vocês Essa pessoa aqui Querendo Demostrar Para você Que ela ainda tem um sentimento grande por você Vai te procurar Vai te propor Algum tipo de encontro Ela já planeja isso Essa pessoa quer te ver Ela quer mudar Essa situação Muitos aqui Não estão nem se falando mais Ou realmente Não estão mais Mais próximo Vocês se afastaram E perderam o contato Ou até quem tem contato Essa pessoa está bastante fria Ela quer mudar Essa situação Como ela vai agir Vai mandar uma mensagem Para você Vai se aproximando Aos poucos Aqui não é tão rápido Mas também não vai demorar tanto Aqui é meio termos Haverá uma surpresa Você vai ficar muito feliz Com a aproximação Dessa pessoa Ela já pensa em agir Mas é uma pessoa Que ela se limita Por quê? Essa pessoa aqui Toda vez que vai agir Ela lembra um pouco Do passado Ela lembra do afastamento De vocês Então ela dá uma travada Mas eu vejo Que há sentimento Suficiente aqui Para essa pessoa Te procurar E assim Ela vai fazer A Dona Maria Padilha Pede para te falar Para você acalmar O seu coração Se você quer essa pessoa Você vai ter oportunidade Sim, tá? De ter essa pessoa Ou de pelo menos Decidir Se você vai querer Ter essa pessoa Novamente ou não Maria Padilha Maria Padilha Traz essa energia Aqui pra você Pede pra você Acalmar o seu coração Que essa pessoa Vai te procurar Basta você Acreditar também A energia aqui É que muitas pessoas Que escolheram Esse montinho Não acreditam Entendeu? Duvidam um pouco Coloque o seu nome Nos comentários O nome dessa pessoa Das pessoas Que você gosta Para que a Dona Maria Padilha Traga pra você Esse objetivo Que você tanto quer Tá bom? Salve Dona Maria Padilha Bom, vamos agora Pra opção número 3 Do senhor Tranca a rua Mentaliza a sua situação Mentaliza essa pessoa Que você quer saber Se essa pessoa Vai te procurar Vamos ver Mentaliza Traz a energia Dessa pessoa Pra cá Lembrando aqui Que são pessoas Que nunca tiveram Um relacionamento Com essa pessoa Ou uma pessoa Que você tá conhecendo Mas a pessoa Deu uma sumidinha E você quer saber Se essa pessoa Vai te procurar Vamos ver Salve senhor Tranca a rua Mentaliza essa pessoa E vamos ver Se essa pessoa Vai te procurar Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Então pessoal Pra você que escolheu Aqui a opção Número 3 Do senhor Tranca a rua Pra você Que nunca teve Nada com essa pessoa Essa pessoa Vai te procurar Assim Por que Essa pessoa Gosta de você Já tem um sentimento Já tem uma paixão Já tem Aquele clima gostoso Por que Quando Essa pessoa Está afastada de você Essa pessoa Sente saudade de você A pessoa Fica pensando em você Com aquela energia De saudade Aquela energia gostosa Sabe E essa pessoa Aqui é uma pessoa Que está muito Conectada a você Existe uma afinidade Muito grande E essa afinidade Que traz uma segurança E uma estabilidade Pra essa pessoa É como se você Acolhesse essa pessoa Com a sua energia Sabe Então essa pessoa Quando está com você Ela se sente Protegida Ou protegida Se sente completa Por isso que vai haver Essa procura Eu vejo Vocês conseguindo Realmente Ter uma Uma É Ter uma Uma Relação sólida Vocês crescendo Juntos Há muito desejo Aqui Há vontade De trazer uma Transformação Pra vida de vocês Essa pessoa Se sente alegre Ao seu lado Gosta Da leveza Que você traz É uma pessoa Que Ela vai agir Com você Ela pode agir Desarmada Sabe Ela pode agir Com a inocência De uma criança Eu vejo Que essa pessoa Te quer Ela quer ter algo Sólido com você Por que Aqui existe Uma energia De paixão Dessa pessoa Por você Existe Uma energia De desejo Sexual Exige aqui Uma energia De oportunidade E aqui Eu posso Falar que Vocês viverão Sim Uma paixão Forte Eu vejo Sucesso É uma pessoa Que é leal A você É uma pessoa Que gosta De você Tem sentimentos E a amizade De vocês Que está Que está Fazendo Esse momento Essa transição É ficar Cada vez Mais gostosa Porque essa pessoa Te acha Uma pessoa Leal Uma pessoa Verdadeira E isso Faz total Diferença Para que o relacionamento De vocês Possam dar certo Então aqui Haverá procura Sim Não demora Essa pessoa Quer você Até porque Tem muito desejo Essa pessoa Não vai perder Essa oportunidade De estar com você Novamente Então acalma Seu coração Essa pessoa Vai sim Se reaproximar Vai te procurar E não demora Como eu falei Aqui Aqui está muito positivo Para que haja Um relacionamento Entre vocês Aí Tá bom Então Parabéns Aí Coloque nos comentários O seu nome O nome dessa pessoa Para participar Da corrente de oração Corrente de reza Para o seu tranca rua Abrir os seus caminhos Abençoar a sua vida E concretizar Essa energia maravilhosa Entre você E essa pessoa Que você tanto gosta Né gente Parabéns Aí para quem escolheu A opção número 3 Agora vamos Para a opção número 4 Do senhor José Pilintra Lembrando Se a tiragem Não combinar Com você Porque são várias energias Então tenha compreensão Por isso Que eu fiz essa promoção Onde eu respondo As 5 perguntas Por um valor simbólico Que qualquer pessoa Pode pagar Tá bom O whatsapp É o 2199703 7548 A resposta Via gravação de áudio Sem necessidade De marcar horário Fazemos Desfazemos Qualquer tipo De trabalho Espiritual Também Opção 4 Do senhor José Pilintra Para quem Nunca teve relacionamento Com essa pessoa É uma amizade nova Uma amizade antiga Alguém que você está Conhecendo Vamos ver Se essa pessoa Vai te procurar E se demora Mentaliza aí a pessoa Traz energia Essa pessoa Para cá Por favor Então meus amigos Minhas amigas Enigmáticas Para você Que fez a sua escolha Pela opção Número 4 Do senhor José Pilintra Vamos ver Se essa pessoa Vai te procurar Sim Vai te procurar Porém Esse afastamento Esse desgaste Essas dúvidas Vão acabar Tá Essa pessoa Vai te procurar Tem desejo Vai te procurar Já decidida Como se essa pessoa Tivesse em stand-by Pensando realmente No que ela quer Para a vida dela Só que ela vai sair Desse momento aqui Haverá uma procura Não demora E vocês vão iniciar Um relacionamento aí Tá Vem uma relação amorosa Com total Abundância De sentimentos Tá Vem um envolvimento Verdadeiro Essa amizade Vai para uma nova etapa Existe muitos sentimentos Aqui Existe uma energia De pensamento Muito forte Essa pessoa Pensa demais em você Vai te procurar Com rapidez Não demora Vai vir notícias boas Essa pessoa Já planeja Te procurar Seu Zeb Lintra Fala que os obstáculos As dificuldades Que possam estar Na vida de vocês dois Vão cair Vão cair Vão sair Vão sair do caminho E no bem Do nada Desando Fica naquela energia Do quase As coisas travam A pessoa some do nada O briga à toa Agora não Agora vem uma pessoa Através da espiritualidade Que vai fazer realmente Você entender Que você pode ser amada Ou amado Que você está aí Para ser feliz Agora a sua vida amorosa Ela vai para um outro nível Essa energia do quase Realmente vai sumir Dos teus caminhos Vem mensagem positiva Vem momentos favoráveis Aqui só pede Para você agir Com cautela E não ficar falando Da sua vida Para os outros Entendeu? Para você dosar Porque nem todo mundo Que você vai se abrir Gosta do seu sucesso É isso que você tem que aprender Dosar essa energia Falar menos da sua vida Que você vai sim conseguir Realizar o seu sonho De ser amado Ou amada Vai realizar o seu sonho De completude Aquele sonho gostoso Que você tem De ter uma família De ter um namorado De passear junto Isso tudo você pode ter Desde o momento Que você Primeiro espere Concretizar Para depois Falar para os outros Seu Zé fala Para você usar De malandragem Não falar demais Da sua vida Que com isso Você vai colher Um dos maiores sentimentos Que tem Que é a plenitude amorosa Gratidão Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Para você participar Da nossa promoção Gratidão 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 Gratidão